Boa tarde, meus amigos do YouTube. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work For Mático. Minha querida esposa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. O vídeo que nós fizemos, ela mandou uma boa tarde, tão carregada de emoção, ficou boa tarde. Gostei do seu boa tarde, viu? Arza. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Sextou, hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024, né? Eu estou com outra reforma. Começamos na quarta-feira, né? E prometeram passar aqui para poder fazer esse vídeo, para poder publicar no canal, ver se você publica ele hoje, né? Editar ele hoje para publicar para amanhã, sábado, dia 15, né? E eu quero repassar para vocês, gente, quanto tempo foi de obra, tá? Vou ser breve, porque eu tenho um pouco de espaço na memória aí, no smartphone. E quanto ficou essa obra, tá? Bom, vamos conhecer o interior aqui, vamos dar uma apresentada rapidamente, né? Foi feito, né? Aqui vocês conferiram, foram trocados cordas, né? E foi feito aqui pela entidade de táculos, regularização, assinamento do pedido de uma régua, entidade de batês, como pequena cozinha, tá? Janelas, trocamos, mostramos pro agente e tal. Dá uma passada de novo, assim, vai lá pra cá, dá uma volta, pra gente dar uma resumida, pra gente poder repassar pro pessoal ali, que foi feito, né? Trocamos porta também. Olha aí, aqui também tem todos os trabalhos, né? A gente tem um batente que pode dar um local. Aqui colocamos todos os batentes, né? O Cristo foi assentado nessa área. Aqui o banheiro também. Foi tudo reformado, né? Vai dar uma passada de rápido, colocamos lixo, enfim. Aqui o outro quarto também foi feito, seu quarto do 1995 que tem, né? Quarto solteiro, né? Aqui esse outro quarto também foi feito. Só pode dar uma resumida aqui, tá? Ainda tem que ver, tudo foi feito, retiramos granelas, trocamos minelas. Aqui, derrubamos esse armário, né? Nossa página de plenário foi retirada, né? A suíte. Também fizemos uma porta da janela, um quarto pequeno. Dentro do Eduardo Amário fizemos um assentamento de piso, né? Aqui também foi vir a reforma de banheiro, tá? Com dois banheiros, a luz é que está sendo assentado. Vou mostrar pra gente que fizemos valor. Estalamos nicho com LED, né? Semana passada fizemos uma limpeza por aqui. Certo? Bom, então é isso aí, gente. E uma das coisas mais que estão feitas, né? Que a gente sempre foi publicando com o canal, os vídeos, né? Daqui a gente estava fazendo, né? Bom, como vocês sabem que o Paulo Pedeiro é organizado o que faz. Aqui eu tenho toda a documentação que eu, particularmente, trabalho assim com meus clientes, né? Bom, aqui eu tenho os orçamentos, comprovância de pagamento, aqui eu tenho até notas com o equipamento que é alugado, né? Eu tenho alguns pisos, né? Os orçamentos, tudo por escrito. Eu deixo o volume ao cliente, deixo o envio pelo aplicativo de mensagem, né? Enfim, então tudo é feito, né? Na organização, que nós possamos aí trabalhar tranquilo, né? E a gente tem o mundo todo aqui que faz. Comecei uma roupa na cara, eu falei agora. Olha, de repente eu saio um vídeo bacana, né? Aqui também é uma pessoa que ajuda, né? Então, se você quer fazer uma só reforma no futuro, e aí a gente vai fazer uma ideia que vem e que algumas ideias também vai ter que fazer. De repente saio até umas coisas bacanas aí, né? Esse vai ser o último vídeo da série aqui, gente. Tá? Eu vou apresentar para vocês aí quantos dias foram gastos para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Bom, eu comecei essa obra aqui dia 19 de dezembro de 2003. Sexta-feira passada, o tempo que dia foi, mas até ontem eu tinha feito as contas, né? No dia 19 de dezembro de 2003. Até naquela sexta-feira onde nós juntamos o piso aí. Vou até presentear o vídeo para você do que foi feito, né? Se eu me engano, dia 7. Dia 7, né? Foi isso? Dia 7. Não, eu tinha, pessoal, 80 dias trabalhados aqui nessa obra. Ou dezembro, janeiro, janeiro, março, também, março, junho. Seis vezes, né? Seis meses, de ontem. Corrido. Porém, 80 dias trabalhados. Tá? Foi feito uma etapa das obras, depois entrou nesse lixo, e aí foi, né? Foi entre os trabalhos. E aí a gente finalizou nesse outro trabalho que foi o quê? Foi o... A emoção do piso aqui da garagem, preparo, assentamento, rejeitamento, né? Isso aí foi feito em três dias. Todo o trabalho. Foi. Todo o trabalho. Pessoal, essa obra aqui, até aqui, ficou para o meu cliente, tá? 38.136 reais. Eu até tomei nota aqui, Tá? Foram somados todos os comprovantes que eu tenho aqui, né? Então, até agora, eu ganhei na mão do meu cliente, aqui, nesses 80 dias trabalhados, ou seis meses convidados, né? 38.136 reais. Isso, não me rola. Se você pegar esse valor e dividir por 80 dias, você vai ter uma diária até considerada, digamos assim. Uns 400 e pouco. Eu e a minha esposa trabalhamos aqui. E outra coisa também, dois meses para cá, a gente está trabalhando aqui até uma certa hora, né? E foi lá para investir na nossa casa, então, hoje mesmo, eu estou com o meu ajudante na nova aula, vou trabalhar umas três e meia, ou menos, né? Vou olhar para cima, que amanhã eu vou fazer o contrato mesmo. Então, a gente está fazendo essa jogada, a gente precisa mudar lá de 22 de junho, né? Assim no sábado. Então, foi feito isso daí, chegamos no que chegamos, tá certo? Eu também te dou um desenvolvimento de saúde para a coluna, a gente sabe que esse trabalho que acaba desrerastando a gente não é fácil, né? Mas tudo está sob o controle, tá bom? Então, eu e você aqui, no lado do Carlos, eu te mando um forte abraço, meu amigo, você tinha até cobrado esse vídeo, eu falei que assim fosse possível, eu falhei o vídeo, tá? E esse valor, meu amigo, ficou 38.130 reais desses 80 dias trabalhados aqui com os 6 meses corridos, com o recessão do dia 19 de dezembro, domingo 23. Tá certo? Então, tá aí todos os trabalhos, né? Não sei se eu vou picar para o cliente aqui, a gente vai combinar também, eu não sei qual que é a pressa dele, né? Mas aí a gente vai combinar o 5. Com o recessão da quarta-feira agora, eu vou gastar uns 20 dias de 5 dias trabalhado lá, né? Então, a gente vai ter que ir lá até para poder dar serviço para uma pessoa que está precisando aí. eu só peguei essa autóloga também por conta disso, né? Porque poderia continuar aqui. Mas eu peguei essa autóloga para quê? Para dar trabalho para ele e eu poderei colocar algumas coisas em ordem. Porque a gente tem que ter essa dinâmica, né? A gente tem que ter essa jogada, sem causar transtorno e prejudicar as pessoas. Mas sempre estaria na nativa, fazendo um bom trabalho e garantindo a qualidade, a durabilidade, né? E o comprometimento com as pessoas. Isso é importante. Então, está aqui, gente. Então, para você que gostaria de saber o valor dessa obra aqui, ela ficou 38.136 reais. Trabalhou eu e minha esposa aqui. Tá? Então, foi bastante trabalho que a gente realizou, mas uma obra aí, com certeza, sem sonho de dúvida do cliente, mais do cliente, se satisfeito. Tá bom? Então, é isso aí. Então, esse vídeo aqui se encerra por aqui. Eu não fui clara pra eles, porém, esses vídeos vão se encerrar por aqui, né? Porque depois vai ter vários para instalar e essas coisas, não é como fazer vídeo, né? Porque eu já tenho outro canal. Mas aqui os trabalhos se encerraram por quê? Se, de repente, a gente fechar a pintura aqui para ser uma coisa interessante, a gente vai se multiplicar novos vídeos aí no canal, sempre repassando os nossos conteúdos na íntegra para vocês. Valeu? Bom, para quem vai assistindo esse vídeo amanhã, um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus abençoe todos nós e vamos para frente, porque se a gente parar, né? Um esquizou o outro, né? O trem vem e passa por cima. Então, a gente tem que estar sempre andando na linha, na estrada da vida, tá certo? É como a mensagem que eu vi. Ando por estradas desconhecidas, porém, no caminho certo. Então, a gente tem que estar sempre, né? Consciente que a gente está fazendo. É sempre o melhor para você, para a família, e para a sociedade, para que nós possamos recriar o mundo melhor. Seja honesto, seja quem você é de fato, né? Porque o necessário não compra aqui em faculdade, a gente não compra nada disso, porém, o caráter, a gente não pode deixar de ser detrumpado por questão de dinheiro, nada disso, tá bom? Então, tá aqui. O dinheiro foi o ganho, o dinheiro foi o empregado e, com certeza, o cliente também foi o empregado porque ele está realizando mais um sonho também da vida dele. Valeu, gente? É isso aí. Foi um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.